Por isso que você tende a ter muito menos ativismo no parlamentarismo. No Brasil, adotar o parlamentarismo seria uma solução espetacular. No parlamentarismo você tem muito menos ativismo, porque no parlamentarismo as coalizões políticas são muito estáveis e muito sólidas. Por isso que na Alemanha você teve ativismo no início, mas em breve você não teve mais. O poder político realmente tem capacidade da resposta. Você pega essa Angela Merkel, ela tem uma coalizão muito forte. Se o judiciário fizer uma coisa ali, um boicote a uma política dela, a resposta parlamentar é imediata. Então o judiciário tende a se acanhar nesse caso.